Não, eu tô saindo, tá fechando, tchau. Fala, galera, beleza? Estamos de volta, então, agora pra narrar a grande final do TBOW, The Best of Week, os melhores da semana, o famoso T-Bow. Toda quarta-feira aqui na Gamers Club são realizados esses campeonatos, né, campeonato totalmente eliminatório. Você perde o jogo, você tá fora da competição, você vai jogando, vai jogando, até chegar até essa grande final, né. Os times, eram acho que 32 equipes participantes, se eu não me engano, e foram, né, sumindo de metade a metade toda vez, e agora chegamos a esse quadrão suicida e Alpha Pro se enfrentando neste momento, né. Então o mapa é Mirage, melhor de um só nessa grande final. O vencedor leva pra casa cinco códigos Premium Gamers Club de 30 dias, né. E esse campeonato, essa premiação é uma premiação muito mais simbólica do que qualquer outra coisa, né. Porque o pessoal fala, ah, não, não tem dinheiro, não sei o que não. Cara, o importante desse campeonato é sempre competir, é você se manter com mais experiências, e além disso, você ganhando uma liga dessas, um campeonato desse, você já ganha acesso à liga do mês inteiro, né. Você pode ganhar 30 dias de liga amadora, por exemplo, pra crescer ainda mais, subir pra principal, pra profissional um dia, enfim. Vamos pro jogo, tá rolando aqui, ó. Avanço, vamos sair, tchau, mas não tem um Deus do céu, olha o oposo! Vai acabando com todo mundo, leva três jogadores, mas traz de volta o pânico, levando mais dois agora, round começando muito tenso, o FBK consegue mais uma eliminação, e que início de jogo, hein. Essa grande final da Tebow começou com tudo. O Palão Azul fez a festa ali, vão apresentar os dois times agora, Alpha Pro Game com Infinity, Fatzera, O Palão Azul, o Pé de Bru e o PDL, isso. Do outro lado, o Esquadrão Suicídio de DK mais, Doom, FBK, Pânico, IE, BTX. Bom, o site é dominado pela equipe CT, só que C4 tá nas costas de FBK. Valeu, Noxzera, obrigado pelo seu sub, tamo junto, cara. Seja bem-vindo à live aqui da Twitch. E é isso. Virou sub, lol. É, mano. Eu acho que você virou, né? A não ser que você perturba o teu errado. Bom, 40 segundos pro final do round, né? Foi tão rápido o início do round que teve bastante tempo o jogador do Esquadrão Suicídio pra ficar caminhando, passeando pelo mundo. E aí, enquanto a equipe CT vai dominando juntos a base CT e vão abandonando o Bombsite A, pelo que tudo indica, o Infinity vai voltar a dar uma olhadinha ali, será que vai ter esse desencontro? Eles ficavam saindo um pouquinho mais. A FBK vai garantir um plant da C4 e a equipe CT talvez não entenda que seja na Bombsite A. Então, estão achando que é na B. Tem nem Defuse Kit, agora a dupla vai chegar e vai ver, ué, cadê? Lado errado. E já perde muito tempo. Perde muito tempo. Isso teve o timing errado agora. Não precisa dar tempo de eles conseguirem trazer de volta. Tem avançando aqui o Infinity, procurando onde está o adversário, vai encontrar com eles ali o FBK. Nossa, ele todo dispara certeiro. Agora sim! Leva o primeiro! Um contra um! Toma na cara! E o Infinity encontra a C4 a tempo pro desarme. Ponto! Da galera do Alpha Pro Gaming. 1x0. Para aqui, você tem... Decisão um pouco estranha, na minha opinião, do plant da C4 e a posição que ele usou para se esconder, né? Se ele tivesse plantado a bomba aqui na frente, ótimo! Ele podia ficar aqui, televisão da C4, podia jogar mais seguro da caverna. Se ele tivesse plantado a C4 aqui também, aqui, aqui, aqui. Mas a posição que ele estava, né? Se o jogador passasse para o Bombsite, ele já teria que se mexer loucamente para tentar finalizar algum dos jogadores. então, foi um pouco errado, para a minha opinião, a decisão de onde ele se escondeu. Mas o round foi muito acirrado. E olha a compra, hein? Não é um round armado, é um round ump, né? Dos dois times cheios de ump, um HL, né? Para o FBK estragar essa continuidade, né? 5 stage de ump, 4 stage de ump também, cara. Olha que absurdo. Nunca vi tantas umps no round só. Vem aqui o Pânico para avançar. O DK já levou o pad. Vai caindo aqui. Opa! Ted sem querer, né? O Pânico marotou. Fetzeira, enquanto isso, vai dar o combate ali do Bombsite. Ah, pulando. Vai trazendo aqui os jogadores em direção à equipe do esquadrão. Mas esse quadro está indo para B sozinha, né? A jogada é muito arriscada. Enquanto o Pânico vai trompilar mais um. Fica sem disparos. Coberto pelo MTT-X. Enquanto a bomba foi colocada no chão. Só que não pode se matar. O jogador vem chegando no MTT-X. Morreu. Tem mais um atrás. Conseguiu levar esse também. O PDL está acreditando. Sabe que tem um FBK aqui pelo caminho. Vai dar um reload. Ele está com um pouco de receio de trabalhar. Ele acha que é bom o site. Está, né? Então está esperando os orelos saindo dali. Nessa direção. Começa a correr agora em direção à base. Contra o terrorista para se reposicionar. Quando lá vem a tropa aqui chegando pela esquerda. Escutando os passos. Vai encontrar agora o Dan. E o Dan consegue a eliminação. Ponto. Do Esquadrão Suicida. Um a um. Tudo igual. É. A compra de cinco MPs. Realmente muito arriscada, né? E acabou não valendo a pena para a equipe contra o terrorista nessa defesa. Esquadrão Suicida. Consegue cumprir as AKs. Galil. Um P. Agora. E são jogadores. Enquanto o Alpha para a game. Nem forçou direito, né? Eles fizeram uma força em três jogadores. Outros dois ficaram eco. Olha o Doom. Avançando. Tomou do Apalão Azul. O Apalão Azul está encantado com as pistolas. Enquanto o DK. Tem duas finalizações aqui. Demorou. Mas encontrou. O HS ali para cima. O Infinity. Decoe na base aqui. Faz barulho. Enquanto o Fatzera vai se aproximando. Tentando buscar agora ali os jogadores. Vai tomando ali alguns disparos. Escapando também. Enquanto o P.D.L. Procura aqui alguma forma de enfrentar um adversário. Mas também não pode. Não precisa correr tantos riscos, né? Ele tem colete. Ele tem 5-7 aqui nesse momento. O Alpha Zera está de 1. Para guardar. Olha. Bom. A imbolinação do P.D.L. Mas não valeu a pena para ele. Não vai ter mais agora esses armamentos. Próximo round. Então teremos agora um round mais tranquilo, teoricamente, para o Esquadrão Suicida. 2x1 para a equipe de TR aqui na partida. E o que está acontecendo, né? A gente assistiu agora há pouco o SNK e o Esquadrão Suicida. E nas duas metades, né? Os TR tiveram vantagem. O Esquadrão Suicida perdeu de 8x7 pela metade com o SNK de jogo de TR. E depois vencer o jogo por 16x14. Então, uma vantagem dos TRs aqui para este confronto, para este campeonato, talvez. Para eu poder conseguir mandar o emoticons de sub, eu tenho que dar sub também? Para você conseguir mandar os emoticons de sub, você tem que ser sub. Você já é sub, né? Aperta F5 agora que você já deve poder utilizar os corpos. Olha só o avanço da V. O Palácio, quer dizer, o FBK consegue se livrar muito bem dos dois jogadores que vinham para cima dele. Já trocou de arma. Vai encontrar um terceiro ali, que foi um pouco mais forte agora do que ele. Pega a frebe de... Com essa UEP. Então, olha, pode deixar uma umpa, pode deixar uma pistola para o seu companheiro. Infinity vai encontrar C4 por aqui na frente. E vai tentar trabalhar com essa informação, né? Ele está só de USP nas mãos, então complica para ele. Mas ele pede ajuda do Fatzeira que vai se aproximando. Vai, faz bem por cima. Já vem o avanço dos jogadores agora. Já foi encontrado o Infinity. Difícil de trabalhar. Chega o Fatzeira por último. E não vai aguentar a pressão da equipe terrorista que consegue a liberação. 3x1, o Esquadrão Suicida confirma seus anteecos. E partem agora para o primeiro round armado de verdade. Cadê o Guizão? O Guizão foi... Seguindo o jogo, né? Não foi mais em outro lugar. Vem aqui o Infinity. Erro, disparo para cima do Bannick. Vai ter mais uma chance para enfrentar. Olha ele em cima da casa. Nossa! Se mexe o Infinity, escapa da Guizão por enquanto. Enquanto o PDL... O Pânico leva o DK. O Opalão Azul tinha buscado... O Opalão Azul tinha levado o DK. E o Pânico conseguiu trazer de volta. Agora o Guizão consegue no celular na B. Está uma notificação de todos os lados. É um round bem aberto. Enquanto o PDL está de lado. Cadê a comunicação? Ei! Passou o Dan direto e não viu ele. E vai escutando a movimentação agora que faz barulho o PDL. E o Dan no meio do caminho não vai ter essa informação. O time do CT vai ser surpreendido. Enfim, a gente pode cair também o Pede. Lá vem agora aqui o Dan. O Pede ali matou o primeiro. C4 no chão. Mas olha o estrago. Olha o estrago que faz o Dan. Conseguiu marotar todo mundo. Não sei se ele não tinha visto. Se ele quis marotar. Mas provavelmente não tinha visto o jogador lá pelo Hélio. Consegue se aproveitar muito bem da brecha dada pela equipe. Você tem a falta de comunicação. A possibilidade do jogo ter avançado da forma que foi. Demorou ali para comunicar o cara do tapete com o cara do Hélio. O nome do esquadrão está zoado ali. Não há nada que eu possa fazer para corrigir ali. É o CSGO que não está acostumado a trabalhar com acentuação. O que era para ser um A e um Tio. Vira um E-A Tio por extenso. Então lá vem aqui o avanço em direção a B. O petzera marotando por baixo. Pela que ele não estava com faca na mão. Se não era um frag ali. Muita grana que ele poderia conseguir. E a gente passa na mira do WP do Pânico. Tenta dar o combate aqui do outro lado. O Pânico já se reposiciona. Já consegue a eliminação. E o round já fica bem tranquilo. Aí entra agora na frente dele o DK. É eliminado. Enquanto o FBK já está de olho. E vai conseguir se livrar de mais um. 5x1 consegue confirmar mais um. Tio. Deixa aqui o jogo bem favorável. O seu lado esquadrão suicida. A gente inclusive com 5 rounds. Já é uma metade respeitável. Para uma equipe terrorista. Então qualquer coisa que a gente conseguir ver mais. Aqui vai ser um lucro muito bom. E vai ser bem problemático. Para a equipe do off para a game. Vem aqui o FBK. HE já em seus pés. Pede. O Palão. Faz smoke na ligação para dar o combate. Mas eu já estou preparando para sair dentro dessa caverna. Do palácio. Cheio, Dan. Acabou caindo. Mas traz de volta. Faz a vingança imediatamente. O Pânico já leva ao Infinity. Enquanto o Palão traz também. Nesse round. 3x3 agora. Você pode ser plantada já. Pela equipe terrorista. MTX vai botando ela no chão. Enquanto temos o coxinha. DK pode fazer a bagunça. Que pode garantir o round para eles. Vamos ver se ele consegue. Porque é o Palão azul de costas. E aí. Os outros dois jogadores estão presos aqui. E na base é esse. Detalhe. Tem smoke. Tem defuse kit. Tem flash lane. Para também fazer a sua passagem para o bonsai. Não sabe. Aí o posicionamento. Não ligaram os dois para MTX. Que teve toda a tranquilidade do mundo. Para finalizar o round. Confirmar o 6x1. Para a equipe do Esquadrão Suicida. Que vai deitando. Mas por enquanto. Doutrinando. Como diria o Otávio Neto. Otávio Neto. Que estava lá. Está lá nos Estados Unidos. Está passeando. Ele que. Estava lá na casa da Immortals. Gravando com os meninos. Segurando o troféu. É Otávio. Está ligado. Quando eu fui lá. O pessoal nem abriu a porta para mim. Fui na casa da Immortals. E me barraram na entrada. E aí o Otávio já ficou no ar. Inveja. Inveja. O Palão azul. Enquanto isso. Vai aqui. Tentando segurar. Morto. Infinity vai fazendo muito barulho no meio. Vai ser contado pelo DK. E o FBK também. Conseguem trabalhar. Esse round econômico. Não foi econômico não. Foi um forçado. Curioso. Essa opção da equipe do CT. Se forçar. Mas. Não deu muito certo para eles não. E agora. A situação já está complicada. Talvez um pausa da partida. Seria necessário. Porque. Por exemplo. O Infinity não forçou no round passado. Para ter ter o pin. E se gastou todo o dinheiro. Sem o time ter falado nada. E aí o resto tinha que. Três zunfes. E o mil quatro. Vai vacilando. A equipe do Alpha Pro Game. Deixando a esquadrão Cicida gostar do jogo. Cada vez mais. E agora aqui. O Palão azul avançando. Enquanto o Padbro. Já é atingido por esta molota. Dkdum. MTX. Três jogadores por esse meio. O Palão azul já avançou tudo. E olha. Novamente. Erro de comunicação. Ele avançou toda B. Por que tem dois caras na B? Não faz sentido. E o DK consegue eliminar agora aqui pelo meio. Então. Atrapalha ainda mais aqui. O CT. O Padre Bru. Vai fazer o flashbang. Boa. Dá a cara no meio da P. A informação que tinha gente na janela ali. Se aproximando. Ele não viu a C4. Muito lá. Vem chegando para a ligação. A tropa. O Infinity levantou. Pegou. Um frag. O PD. Ele também levou um outro. E o Rond fica bom. De repente cai a lista. E aí. Quer avançar para cá. O Padre está de costas. Vai para a caverna. Vai ser morto pelo pânico que estava por ali. Já crava nele aqui o Infinity. Tentando mais uma eliminação. E caiu. Caiu o MTX. Bugou ali. Ficou away. No meio do nada. Quanto faz a flashbang aqui. O jogador. Tá. Esse 2 contra 3. C4 ainda não foi em vista pelos CTs. Que ficam jogando um pouco mais receosa. Agora um pouco mais recuados. Esperando uma possível rotação dos jogadores terroristas. Mas eles vão saber disso. Vamos fazer aqui a passagem. Vão garantir o plant da C4 também. Bom burxão. E agora o importante domínio da base CT. Eles vão cravando ali com o pânico. Mas acaba sendo eliminado. E o Doom sozinho. Preso aqui no fundo. Vai tentando utilizar essa caixa para marotar. Controu o PDL. Mas agora entregou a posição. E vai ser castigado pelo Infinity. 3 kills players deste round. Saindo assim. O segundo ponto da Alpha Pro. Obviamente teve também a vantagem de o Highway. Ou o C4 ter caído. Que acabou atrapalhando um pouquinho. O andamento do round para eles. Mas o round já tinha começado num 4 contra 3. Num 3 contra 4 no caso. E aí ficou 2 contra 4 com a queda do jogador. E não arruma aí. Está travando para geral. Cara. Com certeza não está travando da minha parte. Está travando. Deve ser ou do site que a gente usa para a gente transmitir. Ou da sua parte. Se você não tiver que assistir na Twitch direito. Vai para o YouTube. Nós estamos transmitindo lá também. E para de chorar. E o YouTube parece que está tudo normal. Agora. Valendo. Novamente a partida. O maluco já voltou. E vai ser uma jogada rápida. Se eles vencerem nessa jogada rápida. Eles vão quebrar completamente o Alpha Pro. Na partida. Que guardou apenas 3 armamentos na semana passada. Teve que gastar todas as economias. Está esperando ali. Paciente por enquanto. Por enquanto tudo. Calma. Agora vem as smokes. Vem a estratégia de entrada. Bem bloqueada aqui. A visão do Infinity. Ele faz o Motov. Ele faz o Feist Bender. Agora o Pedro. Para tentar se reposicionar. Encontrar uma fresta da smoke. Mas quem caiu foi o Infinity. A avança agora do Doom. Também por dentro dessa fumaça. E a movimentação. Volta ali para cima. E aí. Vai matar o primeiro. Quase leva um segundo. FBK também. Já busca eliminação. O Palazul tentou avançar na hora errada. E aí. Olha o Pé de Bruma. Arotou. Estava na areia ainda. Achei que era TR. Que ninguém conferiu. Quase que fez bagunça demais. Ele quase que acabou com a festinha de criança. 8 a 2. Pé de Bruma. Fez o estrago. Mas toma o reset econômico. E aquela famosa entregada tática real. Entregada tática real. Porque quebrou de vez aqui o Alpha Pro. Que vem para o forçadaço. Se perder esse round. É mais um eco. Então pode ficar 10 a 2. Antes de ter dinheiro. Para comprar direito. Na equipe do Alpha Pro. Avanço rápido. Tetezera aqui na frente. Tática cego. Quando você já pegou o primeiro PDL. O elevador da morte é real. Vai caindo um. Vai morrendo outro. Vai agora ter a volta. Olha o paine que deu aqui. Deu o tibre. Para cima do pânico. Enquanto o Doom. Leva um. Quase leva um segundo agora. Escapa da HE também. O dano está muito forte já. Já está com 100 de HP ao infinito. Mas o restante do time com 20 e 22. Então está esperando essas ainda para o Doom. Mas ele está preso ainda por enquanto no tapete. Ele não sabe a informação de onde está os jogadores. Ele espera. Movimento ação em falso do opalão azul. Está com o dedo cocido para avançar. Então vai chegando. Procurando aqui os jogadores. Entrando de fininho. Vai encontrar. Na van ali agora. PDL. Quatro eliminações. Perdeu esse round. Deu o baile. Dançou. Chamou para dançar. Puxou para o lado. Puxou para o outro. Deu a pirueta. E o rapaz. Acabou com a equipe do... Do esquadrão. Suicida. Então. Agora. Quem toma o reset. Foi o esquadrão. Mas o esquadrão. Tinha muita arma ainda guardada. Tinha muita grana ainda no seu banco. Podem comprar nesse round sem problema. Até no próximo round. Eles não vão ter tanta dificuldade. Para ter um armamento decente. Smoke na ligação aqui. Para proteger. De uma pescada por baixo. Marca só a passagem de cima. O opalão azul. Enquanto o Doom. Quer passar aqui para B. Enquanto ele vai só se aproximando. FBK está no palácio. O pessoal fazendo um hold seguro. Só marcando posicionamentos. Lá pelos cantos. Enquanto no centro que vai tendo mais ação. E olha o palão. Margrotado. Smoke. Vem de costas pelo DK. E vai ser castigado por não conferir a ligação. Dois ângulos que podem ser utilizados. Mesmo com essa smoke. Um deles é exatamente a caixinha. Ou este. Ou este. São três ângulos que dá para utilizar. Dentro da ligação. E você tem que confirmar. Se não tem ninguém ali. Que é muito perigoso. Palão. Aguarda aqui pacientemente. Ainda marcando. Algum avanço. Enquanto lá vem a tropa. Para o balão. O enfeite está de olho. De dar o P. Para fazer o quarto ponto da Alphaproa. A ver se ele consegue. Esbeu aqui na frente dele. Já tirando a visão. Ele tenta segurar com flecha. Com molotov. Vai ao palão. Dá uma olhadinha. Não viu ninguém no palácio. Passando. Vai aqui de novo. E na hora de voltar. Meu Deus. Foi para o chão. Tenta uma frestinha aqui. Enfeite. Mas essa fresta não existe. O Doom. Sofre o revivo. Com 6 de HP ali. Vai saindo de fininho. Se escondendo. Uma posição de diferença. Diferente. Enquanto o P. O apedrado do MTX. Que acaba sendo pescado de volta. O Doom. Continua a guardagem numérica. C4. Vai piscando. Vai apitando mais rapidamente. O P. Ele é morto. Morre mais um. O FBK. Faz toda a diferença nesse round. O Pânico. Acaba sendo pego fora de posição. Mas o Doom. Na alheia. Consegue a finalização. É mais um round. Esquadrão suicida. 9 a 3. Equipe CT. Vem para mais um forçado. A dar o Pino Infinity. Tem dinheiro. O Opala Azul. O resto do time. Pobreta. Pobreta. Palão. Chegou aqui na frente. Fez o Smoke. Fez o Smoke para se proteger. Mas o Molotov. Já foi efetuado ali. Rapidamente. Ele cola aqui. Próximo ao Smoke. Tentando. Algum tipo de visão. Superior. Infinity. Esse ângulo é bem exposto. Para vários ângulos diferentes. Bem perigoso. Ficar muito tempo aqui por cima. Ainda mais com o Smoke. Curta dessa. Que deixa uma saia. Uma brecha. Prodor avançando. Olha o Palão. Agora escondeu. Na ligação. Aqui nesse cantinho. Maroto. Vai escutando os copos. Abrindo. Olha. Foi encontrado. Dessa vez. Não vai ser marotado. Jodou. Pé de Bru. Caiu também. Caiu. O Infinity. Que era o único rifle que tinha. A equipe do Alpha Pro. O PdL. E o Fatzera. São as últimas opções. O FPK. Já domina o espaço. Já controla. A base. Mas ele não sabe que o PdL está. Maroto. Ele não vai esperar. Provavelmente. Vem chegando para cá. É. Pego de surpresa. Eliminado. O PdL. Vai poder pegar essa WP. Mas. Para sair é difícil. Mas ele matou. Sai matando aqui o primeiro. Será que tem uma pedrada aqui agora? Para o Fatzera. Se deixasse o tiro. Para finalizar o jogador. Eu poderia colocar um 2 contra 2. Mas não. Ele acaba morrendo. O PdL. Talvez seja mais interessante. Guardar o Cidário P. Mas ele já vai sendo cercado. De um lado. O Pânico do outro. Sem defesa do kit. Vai ter que se virar como pode. Mas o Cidário P se movimenta. Se movimenta. Escapa o tiro do Pânico. Volta. Mas é. O disparo. Para cima do terrorista. Round. Para a equipe do Esquadrão Suicida. Que faz 10 pontos. 10 pontos de teste. O seu coach. Go Fight. Nem precisa falar muita coisa. Que está tudo certo. Estão ganhando os rounds. As estratégias vão encaixando. E a Alpha Pro. Vem para um round econômico. Ou melhor. Forçou em alguns jogadores. Já dá um desencontro. Nas informações. Nas ideias que eles tinham. Para esse round. O Palão Azul vai avançando. Enquanto isso. Opa. Ele pegou já o primeiro. Mas é. Isso que eu queria ver. Esse jogador encontrando 2 no meio do caminho. Então 2 é maior do que 1. Câmeras não foram ruins. Pdl. Aguarda por aqui. MTX vai dominando. Esse espaço. Encontrou 1. Morto pelo Pdl. Mas agora para buscar essa arma. Está difícil. O Filipe. Está de olho. Toma o HS ainda. Um pouquinho mais perto. Dá uns passinhos para frente. Era uma bala. Você pira dessas. Eliminado o jogador. Ponto da equipe esquadrão suicida. Novamente. E agora. Força daço final do Alpha Pro. Uma Scout. Duas UMPs. E duas M4s para esse round. Para tentarem aqui uma sobrevida. Porque um 11 a 3. Já é esmagador. Smoke aí do Opalão Azul. Já se movimenta. Cola aqui na frente. O pé de Bruin. Vai ser pressionado. A pessoa está ligada para dar o combate aqui. Vem a flashbang. Cegou muito ele. E acabou com o jogador. Cai também o Opalão Azul. Bom site já vai sendo dominado pela equipe. Deu. Au. Bela movimentação. Disparo. Enquanto vai queimando. Está pegando fogo. O bicho saiu ali da Molotov. Para entrar na mina do DK. O DK ficou a cego. Uma flashbang. E na hora de sair. Saiu todo torto. Caguei. Na cara. Machucou. A enfatizeira. Olha. Agora sendo pressionado. Surpreendido também. O round ainda está aberto. Mas o DK do tapete está fazendo uma diferença monstruosa. Mais um round desses. After Plant. E ele já marotou agora. Encontrar aqui o fetizeiro no meio do caminho. Que está achando que está lá no palácio. E ele está aqui fora. Só aguardando a sua cabeça aparecer. Round. Do esquadrão suicida. FBK jogando demais. Ruando baixo. 20 barra 7 para ele. 16, 7 no pânico. 10, 8 no MTX. Tem um 14, 7 no Doom. E um 7, 10 no DK. Do outro lado o PDL com 13, 13. 9, 14 no Opalão. 7, 6 no Infinity. Não, 7, 12 no Infinity. Desculpa. 6, 13 no fetizeira. E 4, 15 no Pé de Bruna. Bem, aqui o jogador já preparado uma estratégia de entrada. Vamos sitear já nesse primeiro round. Pistol round com Smokes ali. Jogadores terroristas. Vamos fazer a jogada para cá. Smokes voam. Padrão, aqui base CT. E a região da janela. Foi na ligação. Vai ser comida janela. Vem. Oh, meu Deus. De novo. Meu Deus. Triple kill. Começando muito bem. O MTX 4. Que o sluguei do céu. Acaba caindo o Infinity. 13x3. Que round foi esse, hein? Na primeira metade foi o Palão Azul da mesma posição. Levou 3. E agora foi o MTX que fez essa festa. E essa fera aí, bicho. Um round com 4 kills. Meu Deus. Acabou com o Alpha Pro. Smoke. O Palão Azul tentou dar o combate. Já deu muito errado para ele. Tomou muito dano das HEs. Vai pulando aqui. Enquanto o Pânico pesca um lado meião. Então já sai com a menos equipe terrorista. Equipe CT vai dominando o espaço no mapa. Com o avanço do DK. Com o controle do meio. Também dos jogadores aqui. Então vai dando certo por enquanto para o Esquadrão. Só que o FBK pode ser surpreendido. Precisa de um jogo do MTX. E chega batendo o primeiro. Já vimos o Palácio. Quer o combate a ele. Quer a finalização. Tá difícil. Vai ter que dar o reload. E por baixo. Vinha chegando o fetzeira. Mas agora tem a cobertura ali. O FBK que já leva mais um. Vai derrubando um por um. Agora falta só mais último. E vai ao chão mais uma vez. Round. Esquadrão suicida. 14x3. Agora. Há dois pontos de fechar de ser o grande campeão. E eles que tiveram dificuldade no jogo anterior contra o SNK. Mó complicado. Mó apertado o jogo. Agora. Vão deitando. E rolando. Vem aqui o MTX para pescar do meio. Pulou. É bom. Os jogadores já chegaram muito cedo. Ele estava com um respawn não tão interessante. E aí vai sendo pressionado. Vai tomando muito dano. Problema para ele. Agora faz a smoke para se proteger. Para poder recuar e sair daquela posição. Conseguiu fazer isso. Enquanto o TK rolou. Deu tiro na cabeça. Ali no infinito. Olha o pânico. Chegou. Criando o caos ali. Já levou um 3. Encontrou um 4 aqui no caminho. Morto por ele. Mas o estrago já está feito. Opa. O que é isso? Tras costas ali. Escutou o rato. Achou que era inimigo. Era o companheiro. Novamente a comunicação não está ideal. Mas o jogo já vai encerrando. 12 match points pela frente. Highway. Muita economia. Enquanto a Alpha Pro força que eles podem. A casa entre os jogadores. A dar o pelo infinito. Então está bem armado ainda. Mas pode estar aqui nos últimos instantes da competição. Então batalhando muito. E chegou o esquadrão suicídio até aqui. Vamos ver quais jogos que eles jogaram. O esquadrão suicídio jogou contra o Maxwell. O Maxwell alguma coisa. O Hypersonic. O Delivery. O SNK. E chegou até aqui. Então foi 1, 2, 3, 4. Está na quinta rodada. Que eles precisam garantir. Insequentemente para ser campeões. Olha o palão azul chegando no escuro. Oh! Em ligação na verdade. No escurinho é só o taco. Chegando aqui jogando descendo do tapete. Foi morto pelo FBK. E aí fica uma vantagem maior. Bora aí PCT. Cego. O Fetzer acaba abrindo o ângulo. Morto. Enquanto o terrorista é morto na fumaça. O Doom chega para frente. E que balas foram essas. O jeito que ele atirou também todo torto ali. Mas deu tudo certo. Deu perfeito. 16 a 3. Um jogo completamente unilateral agora por parte da Esquadrão Suicida. Que começou perdendo o Pistol Round. Perdeu o Pistol Round inicial. Fez ainda 12 rounds naquela primeira metade. E mais 4 para fechar o jogo. Fantástico. Fantástica a situação aqui da tropa. E agora só perca a tabela final. A chave, classificação. O campeão dessa parada toda é o Esquadrão Suicida. Parabéns, Esquadrão Suicida. Ele passou aqui então pelo Maxwell. Não dá para ver tudo. Ó, Maxwell é... Maxwell. É só Maxwell. Tá difícil, não consigo ver nada. Maxwell passou pelo Hypersonic Delivery. SdK. E ganhou agora do Alphapro.